Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não me enlieou os raios Correio de passagem Percezo do ar Que você pode acertar Tudo que o nosso nome forrar me ensaio A cor do teu sangue Mas, você vai afundar Sangue no ar Sangue no ar Sangue no ar A CIDADE NO BRASIL 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 Viva! Não precisa ser bom. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu não sei o que é tudo! 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 É tudo na hora mesmo! Ae! Você é PULTURA! Que que rola? Vai nascer! Já tô criando! Agora tem negociações aqui! Deixa eu tocar o seu novo aí! Deixa eu tocar o seu novo aí! Tô me dando pra azul! Tchau! 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 Valeu 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 Valeu, Dade Mano, Dade, a gente é fã Dade, velho Chame ele lá Tá muito emocionante tocar com o Dade Ludo aqui, não sou com o Dade Também com maldita missão E aí você passa a mal, hein Maldita missão também Tia Weiser Obrigado bolacha, obrigado Casa Amarela Por todo esse corre aqui Por caralho, valeu Só desculpa aí no recreio O recreio é um pouquinho extenso Tô queimando pra pôs, velho Tocando o som zéio aí, os primeiros sons da banda aí Calma 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 O que é isso? 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 O que é isso?